Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, hein? Hoje a dica é para falar, gente, do feijão. Feijão tá caro, né? Quem gosta de comer seu feijãozinho tá se servindo bem apertado, né? Mas antes da gente falar do feijão, eu vou pedir para você que está aí me assistindo. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, o que está esperando? Vamos lá, se inscreva, olá, aperta o dedinho em inscrever-se. Depois que assistir esse vídeo, vai lá, dá um like, faz um comentário legal para mim que eu vou ficar feliz, tá bom? Então hoje eu vou falar do feijão, é da marca Camille, esse daqui, olha. O feijão preto, tá? O feijão preto, gente, está mais barato do que o feijão carioca. E por incrível que pareça, o feijão preto tem muitas vitaminas, ele é muito bom. O feijão preto é de origem do Peru, se expandiu pela América Latina e depois, gente, foi para a Europa, através dos índios, né? Entre o século XV, mais ou menos, que dá de R$ 1.401 a R$ 1.500. Esse é a origem do século. O preço do feijão preto, gente, baixou muito, tá? Ele está numa faixa de R$ 6 a R$ 8, mais ou menos. E eu indico essa marca Camille. Muito bom, é um feijão da marca Camille. Tem muitas propriedades boas para a nossa saúde. Tem ferro, potássio, antioxidante, ômega 3, ácido, fósforo e exercício. Olha só, gente, é muito bom para a saúde. É bom para o intestino, quem tem intestino verde. O sangue, o sangue, até combate, gente, certos tipos de câncer. É bom para a anemia, é bom para o sistema nervoso. É bom para prevenir o colesterol do sangue. É bom para as pessoas, as mulheres que estão gestantes. O feijão preto é benéfico para que a anemia por conta do ferro. Olha quantas propriedades tem o feijão preto. Além de ser barato, é bom para a saúde. E você aí, está preocupada com o feijão? Vamos comer feijão preto. Está preocupada com o feijão? Muito feijão, compre feijão preto, que é bom para a sua saúde. Olha, ele previne gênero cardíaco. Errando ele. Já pensou? Olha, eu fui lá no Google, né? Fui lá procurar para fazer esse vídeo. Gente, eu estou assim maravilhada com as propriedades, o quanto ele é bom. E eu então indico novamente essa marca, Camil. Vão lá no supermercado, comprem essa marca, que vocês vão gostar, está certo? Então, eu vou terminar agora o meu vídeo. Espero que vocês tenham gostado desta dica. Deus abençoe a todos que estão acompanhando o meu canal, tá? E até o próximo vídeo. E aí E aí Obrigado.